Olá minha amiga, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando E a dica de hoje, o passo a passo de hoje é uma sugestão que eu recebi aqui nos comentários de uma seguidora, uma inscrita não sei se é seguidora ou se é inscrita, da Wanderleia Alves Tudo bem Wanderleia, você não pediu para eu fazer a capa de vacinação? Aqui está minha amiga, eu fiz homenagem a Pietra, que é a minha netinha, que nasceu há 10 dias atrás eu sou vovó fresquinha, estou amando ser vovó e qualquer dia eu trago ela aqui para apresentar para vocês ela ainda é muito novinha, tem só 10 dias, mas logo logo vocês vão conhecer a Pietra e eu fiz a capinha da caderneta de vacinação dela, olha, bem legal, está bem linda e foi um pedido da Wanderleia Alves e aqui está a Wanderleia, espero que você goste eu acho que eu dobrei aqui o negocinho, deixa eu arrumar espero que você goste e que todas vocês gostem, na verdade, tem os detalhes bem lindinhos e antes da gente começar o passo a passo, eu quero pedir para você artesão, para você artesã que tem problemas para vender o seu artesanato, assista esse vídeo até o final que lá no finalzinho dele eu vou dar uma dica bem legal para você acabar com esses problemas que é não vender as suas lindezas que estão encalhadas aí na sua casa, tá certo? Então assista esse passo a passo, aprenda a fazer essa capinha e no final vou dar uma dica muito legal de como você pode vender o seu artesanato pelo Facebook, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreva e se gostou da ideia, deixa seu like aqui para mim que é muito importante que vai ajudar bastante o meu canal a crescer e não deixe de compartilhar com as outras artesãs, com as outras amigas, tá bom? que também eu vou ficar muito feliz e muito agradecida, tá? Então, bora ao passo a passo! Então, vamos iniciar o nosso passo a passo de hoje você vai pegar a sua cadeneta de vacinação, né? que esse tamanho que eu vou passar é padrão, tá? serve para todas essas cadenetas que é 36 cm por 23 cm, ok? esse meu EVA, eu encapei ele com tecido mas você pode fazer ou encapado ou estampado, tá? o EVA já estampado mas eu, se você não sabe encapar, eu vou deixar aqui no card, tá? como encapar o EVA e vamos precisar de duas partes de 23 por 7,5 cm duas vezes no EVA sem encapar, tá? EVA normal mais uma pecinha de 16 cm por 3 cm vamos arredondar uma ponta e a outra vamos cortar na diagonal e mais uma pecinha de 11 cm por 2 cm e meio e vamos arredondar as duas partes, tá bom? e também, você vai recortar um retângulo pra colocar o nominho da criança de 14 cm por 4 cm e arredondar os dois lados tá? e você vai colocar as letrinhas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as letrinhas pra vocês, tá bom? e vamos precisar também de alguns enfeitinhos e cola instantânea ok? então vamos iniciar você vai pegar a parte já a parte maior que já está encapada, né? não se esqueça se você não sabe encapar eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? e vamos colar as duas partes que nós cortamos nas pontinhas, tá vendo? nas duas laterais como eu estou fazendo no vídeo bem simples, bem fácil de fazer e se você já está gostando do vídeo deixa seu like aqui pra mim que é muito importante, tá bom? pro meu canal a crescer e eu também vou entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo desse tipo de conteúdo, tá bom? certo agora nós vamos cortar o excesso, tá? se tiver se não tiver não tem problema mas como o meu teve um excesso eu vou cortar muito bem praticamente a nossa capinha já está pronta agora nós vamos colocar os detalhes ó, pode ver que ela vai caber certinha tá vendo, ó? então essa é a cardeneta padrão de hoje, né? que todos os bebês ganham então ela cabe certinho ficou perfeita, não é? muito bem agora vamos fazer os detalhes vamos pegar você pode pegar qualquer coisa que você tiver aí rendinha passanamaria flu flu o que você tiver, tá bom? fita de cetim tá? e vamos colocar colar como eu estou fazendo tá certo? mas se você também não quiser colocar é opcional se você está gostando desse vídeo eu queria te convidar pra você assistir ele até o final que eu vou ter vou te dar uma dica bem legal pra você que é artesã você que é artesão e não consegue vender as suas peças não consegue vender o seu artesanato eu vou dar uma dica muito legal lá no final do vídeo eu te espero lá então assista até o final bom já colei tá vendo? todos os nossos detalhinhos né? que você tiver aí agora nós vamos colocar o fechinho tá bom? que é aquelas duas partezinhas que nós cortamos vamos pegar bem o meio tá bom? achar o meio e vamos colar a parte arredondada do lado da frente aí você mede direitinho e vamos colar agora a outra parte que nós menor que nós arredondamos dos dois lados e vamos colar só nas pontinhas tá bom? muito bem está pronta a nossa capinha agora nós vamos colocar o nominho também é opcional tá bom? como essa eu fiz pra Pietra eu coloquei o nomezinho dela e vou colocar também uns efeitinhos tá? isso também é opcional nas partezinhas do fecho ó eu coloquei uma coroinha tá vendo? rosinha na parte da frente e na parte de trás eu coloquei duas florzinhas isso vai de gosto de cada um tá bom? se você não quiser colocar não é necessário é opcional olha ficou muito gracinha né? e se você não é inscrita no canal aproveita agora no final do vídeo já se inscreva ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal porque todas as terças quintas e sábados tem vídeo novo e tem técnicas muito bacanas peças vendáveis aonde você pode fazer e vender ok? espero que tenha gostado tchau tchau então minha amiga o que você achou do passo a passo bem fácil bem lindo você pode fazer várias dessas aqui e vender que é o intuito do canal é ensinar peças vendáveis então amiga faça e venda e você não beleia depois você deixa aqui no comentário pra me dizer o que você achou tá bom? vou ficar ansiosa esperando o seu comentário bom vamos a dica que eu prometi lá no início do vídeo que é você artesã que você artesão que não consegue vender as suas peças esses problemas acabados porque eu vou te dar uma dica que é o treinamento Facebook para artesanato é um treinamento 100% online e ele vai te dar 7 dias de garantia se você não gostar e tiver algum problema você pode pedir o reembolso o seu dinheiro de volta e além do mais você vai ter 5 bônus extras gratuitos dentro do treinamento com várias técnicas infalíveis pra você aprender a vender você vai aprender a criar páginas no Facebook você vai aprender a criar a sua capa no Facebook estratégias posts infalíveis onde você vai conseguir vender e ter sucesso no Facebook ok? então sem mais delongas eu te espero lá no próximo vídeo beijos tchau tchau tchau